Olá, gente! Quero compartilhar com vocês hoje, é começar o vídeo compartilhando uma alegria aqui com vocês que eu acabei de receber. É uma surpresa, eu nem sabia, nem imaginava que eu ia ganhar um presente desse. Eu tenho conhecimento da existência dessa obra, gente, mas eu não sabia que eu ia ganhar um exemplar logo no lançamento. Já vou falar para vocês, é um livro, gente, mas eu vou contar para vocês de quem é esse livro, porque eu tenho certeza que vocês conhecem pelo menos alguém da família do autor. Ai, que orgulho! Eu tenho o livro A Paleta do Acaso. Gente, para quem não sabe, esse livro, Gabriel Xavier, o autor Gabriel Xavier, para quem conhece aí o canal da Vovó Maria, para quem conhece aí o canal Plantinhas da Rose, o Gabriel é filho da Rose e neto da Vovó Maria, gente. Olha que menino inteligente! Eu estou ansiosa já para poder ler esse livro, mas eu, gente, não vou deixar vocês curiosos, não. Vou ler pelo menos um, nem que seja um estrofe aqui para vocês. A capa, olha essa pintura, muito legal mesmo, gente. É um livro, ele não é tão grande, tem 59 páginas. Ai, meu Deus, eu tenho até um... Olha só, gente, eu tenho um autógrafo na minha vida inteira. É a segunda vez que eu tenho um autógrafo de um autor. Meu primeiro foi um advogado aqui, que não existe mais, né, um saudoso advogado. E eu vou ler aqui a dedicatória que ele mandou para mim. Para Lídia, que você continue tendo esse olhar amoroso pela natureza e que ela continue lhe retribuindo com um horizonte repleto de poesia. Ai, que amor! Com carinho, Gabriel Xavier, Itabuna, 8 do 12 de 2023. Hoje, gente, hoje é 15 do 12. Então, esse livro demorou 7 dias para chegar, desde que ele fez essa dedicatória aqui. Demorou 7 dias para chegar até a mim. Lá de Itabuna, eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, veio muito rápido mesmo. Eu vou deixar, eu pesquisei aqui, gente. Depois eu pedi também para a mãe dele o nome da editora, onde está publicado esse livro. E eu vi, gente, que custa R$25,00. Eu achei muito barato. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês, para quem aí gosta de ler também, né. R$25,00, gente, é um preço muito barato aí para uma obra de arte. E quem puder adquirir, ainda vai estar ajudando aí no incentivo de um jovem promissor na carreira literária. Olha, vem até o marcador de página personalizado com o nome dele. Às vezes eu vou ler um livro e, às vezes, muitos não têm marcador de página. Às vezes eu fico procurando qualquer coisa. Às vezes eu uso até palito de picolé para poder marcar a página. E esse já tem. Aqui, gente, olha quem é o Gabriel. É um menino. Ele tem, acho que acabou de fazer 18 anos. E ele já tem uma bagagem. Eu vou ler aqui para vocês a biografia dele. Gabriel Xavier é um ator, escritor, poeta e roteirista natural de Itabuna, Bahia. Tem poemas publicados nas coletanas Alvorecer, Antologia Poética, na editora Via Literário. E Poesia Livre 2023, na Vivara, editora nacional. No teatro, ele atuou nos espetáculos Feliz Memória e Pai Contra Mãe. Apresenta o momento literário do programa Essa Gente Grapeuna. Faz parte do movimento cultural Alvorecer e Poesia. E tem por ofício a arte de trabalhar a palavra. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Vovó Maria. Parabéns, Rose. Por ter esse menino tão inteligente. Eu gostei muito desse livro. Vou ler com o maior carinho. Amo ler, gente. Não tem coisa melhor do que ler. A gente aprende muito lendo livros. Enriquecer o vocabulário. A gente aprende bastante. E é muito bom também para... Uma frase que o Faustão falava muito. Alongamento do cérebro. Ler livro é muito bom para alongar o cérebro. Para ativar a massa cinzenta. E como eu prometi, eu vou ler aqui um poema para vocês, né? Compartilhar aqui com vocês o primeiro poema que eu vou ler. E eu escolhi aqui o poema que é o nome do livro. A paleta do acaso. Por algum acaso, você já tentou o amarelar, o alaranjar, o avermelhar, o arrochear do firmamento horizontal? Por algum acaso, você já enxergou o futuro, o grandioso, o sereno, o metafísico no todo, o celestial? Por algum acaso, você já vislumbrou os desejos, os sentidos, os receios, as mansidões debaixo da capa exordial? Por algum acaso, ergue a cabeça, aí vem o acaso. Ai, gostei! Gente, é muito delicioso ler esse livro. E eu vou ler todos. Eu acho que rapidinho eu vou ler esse livro, gente. Muito bom mesmo, adorei. Eu já dei uma folheada aqui. Dá vontade de ler tudo de uma vez, gente. Eu sou muito ansiosa. A primeira coisa que eu faço... Eu tenho essa maneira, gente. A primeira coisa que eu faço quando eu pego o livro é ver o sumário. Eu acho que ler o sumário incentiva bastante a gente ter mais vontade de ler o livro. Como aqui eu estou vendo que a maré, feição diária, conexão, presença neblinar, feliz memória. Nessa rua pode tudo, página 28. Olha, gostei desse título aqui. Ferrugem. Eu passo no aleatório aqui, lendo aqui, saltando aqui, só para andar rápido. Tempo de poema. Ai, currículo. Nossa, é muito... Muitos nomes aqui, muitos títulos aqui que dá vontade de ler. Então, eu quero agradecer a Rose pelo carinho, agradecer ao Gabriel também por essa dedicatória, por esse livro maravilhoso que eu não esperava de estar recebendo esse livro. A gente está lendo esse livro. Claro que eu tive bastante interesse, como eu falei, eu fiquei com vontade de adquirir esse livro e estava esperando o momento certo para adquirir. Ele acabou de ser lançado aqui na minha mão. Gente, para não perder o costume, vou mostrar aqui para vocês umas suculentas e vou falar das novidades, gente. O que eu percebi dessas suculentas que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou começar aqui pela querência. Uma novidade aqui que eu quero contar para vocês é porque eu mesma já falei nos vídeos que a querência, às vezes, ela tem uma fase ruim, que a gente planta e ela renova. Mas não, gente, eu vou mostrar aqui para vocês essa boneca que tinha ficado toda depenada. A gente estava só misericórdia mesmo. E olha como que ela está linda, eu deixei quieta. Então, na dormência, que é o período do inverno, ela fica muito feia e depois fica bonita. Essa é a Beatriz. A novidade dessa planta que eu quero contar para vocês, quanto menos substrato, melhor ela fica. Esse tronquinho aqui, ó, nenhuma planta está conseguindo ficar bem aqui e a Beatriz está linda, gente. Outra novidade é a minha Monalisa, que está a maior planta que eu tenho aqui. Essa Monalisa, gente, ela está enorme, mas enorme mesmo. Ela não está nem cabendo aqui na imagem do celular. De tão grande que ela está, ela está em uma bacia grandona, das primeiras bacias que eu fazia, que são bacias bem grandes. E ela, a gente já está tapando aqui todas as suculentas que estão ao redor dela, tomando conta aqui dessa bacia, que é uma bacia que eu acho que é 60 centímetros, eu não sei a boca dela, e ela está invadindo tudo. Calanque Pink Butterfly, gente, me orgulho aqui, porque eu acho essa planta muito bonita. Muitos anos atrás eu ganhei umas borboletinhas assim, e plantei, e hoje eu tenho várias delas aqui no quintal. E tem muita gente que fala que são praga, como praga, mas eu não acho ela tão fácil assim para cultivar. Essas borboletinhas, só as que tem um pouquinho de verde, é que elas nascem, as outras não. Essa calanque aqui também é uma coisa que eu queria falar para vocês, quanto menos substrato, gente, mais colorida ela fica. Ela não gosta, ela não fica muito colorida quando você planta ela num vaso cheio, muito cheio de substrato. Olha essa chocolatona linda aqui. Isso aqui, a gente já tem que mostrar isso aqui para vocês de novo. Teve uma amiga aí que falou, lembrou aí do rabo de carrapato Peter Liu, gente. Meu caco está aqui com todo carrapato dentro de novo. Ele está florescendo muito, já, nossa, nem que eu ia contar mais quantas vezes ele floriu agora na primavera, como eu falei um tempo atrás, ele era acostumado a florescer no outono e inverno, e agora ele está florescendo sempre. O que que acontece de diferente? Eu estou adubando ele com o Basacote Plus, só isso. E ele está ficando o sol pleno, mas antes também já estava no sol pleno, não sei se talvez seja porque ele está mais velho ou se o adubo realmente está funcionando. Apesar de não ser um adubo direto para floração, é um adubo para suculenta, né, o que eu estou usando. E mesmo assim, ele está florescendo muito. Ó, mais uma Pink Butterfly aqui, que maravilhosa. A gente está ficando à noite já. Estou mostrando aqui para vocês, mas já são quase, quase 18 horas já, e já está bem escuro, então não está dando para ver as imagens direito. Mas, durante o dia o sol está muito quente, e acaba que também não... Se não for de manhã, a tarde, durante o dia, é um pouco impossível gravar. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês, a cor dessa planta, foi a que eu comprei enganada, né, me venderam como afnis. Gente, olha que planta que está bonita, eu acho que é arroz de chocolate. Ah, outra novidade também, que eu esqueci de mostrar para vocês, um tempo atrás, estou mostrando hoje, gente, eu tinha gravado esse videozinho aqui, tinha esquecido. Essas aqui são as flores do cacto rabo de raposa. Eu tinha esse cacto aqui como rabo de gato, e até ver um vídeo lá de Vanda e Fábio, que eu consegui perceber que esse não era o de gato, e esse é o de raposa. Ele é muito espinhudo, flor noturna, no outro dia já está, já amanhece murcha, a primeira floração dele foi em dezembro do ano passado, eu viajei, não vi, depois ele deu mais duas flores, e aí eu vi só no outro dia, já estava um pouco murcha, e hoje, e depois ele floresceu, com essas três flores, e eu consegui ver, gente, no momento que ela estava aberta, eu fiz esse vídeo aqui para vocês verem, ela tem um tom, mas ela é salmão, assim, por baixo, e um tom mais creme por cima, não é um branco, branco não, tem um pouco de rosado também, quando ela está ficando murcha, que a gente percebe a cor, mas assim, quando for sete horas da manhã, já vai estar murcha, e é um cacto muito espinhudo, até hoje eu não consegui replantar ele, a gente não anima mexer nesse cacto, muito espinhudo mesmo, e ele fica mais para cima, ao contrário do rabo de gato, que fica pendente, igual o rabo de macaco, esse não, esse aqui só cai, quando ele fica murcho, aí ele desce um pouquinho, mas o normal dele, é ficar reto assim, e a floração dele, também diferente do rabo de gato, até se dá floração na ponta, ele dá só uma floração, e o rabo de gato, ele dá flor em toda a extensão, espero que tenha gostado do vídeo, e até mais!